E aí galera, tô jogando Lunarclent pela primeira vez, então bora jogar aqui o fitidinho, eu já tinha configurado, então tô aqui ó, tô jogando Bad Wars, que não sei se alguém quiser aqui, vem pra cá, eu vou, e meu nome vai ser assim, porque é Esmeralde, Nick pra, melhor nem falar pra que, pra ninguém roubar meu Nick, então eu tô com esse skin aqui, que eu sou fã do Fred BW, bora jogar aqui, esse aqui, vamos ver o mapa, eu acho que eu conheço esse mapa, ah não, não conheço, vamos ver quantas pessoas usam, o apoiador, e só o apoiador que usa, e eu, queria tentar colocar uma textura aqui né, não é isso, eu queria colocar uma textura aqui né, só que o negócio não tá deixando, eu vou colocar uma textura aqui né, ela não tá deixando, puxar essas coisas aqui, que é um negócio, ainda bem que eu não sou time verde, Gente, eu tô com uma orvelha aí, essa aqui ó, essa orvelha aí, essa aqui ó, essa orvelha aí, essa aqui também funciona, então né, se quem quiser colocar, pegar aí, não vou tá, não vai tá no link, é porque eu não sei da lente, eu só vou fazer umas pontes aí, eu vou aí pegar os dimas ali né, confia que eu vou pegar os dimas, confia, ui, cara joga bom hein, ou parar de jogar aqui, só pra fazer um negócio aqui, não, não esqueci, eu trago isso, que era? É um negócio da armadura, peraí, deixa eu pesquisar aqui, ah tá, vou aumentar o tamanho dela aqui né, agora deixa um likezão aí no vídeo aí, pra ter mais, tipo, um lunar cliente né, pra melhorar aí a minha sensibilidade no jogo com vocês né, pra melhorar quando eu vou jogar, queria que pintasse aquele chão ali, deixa eu ver, depois eu vou arrumar esses negócios que não aparecem no chão, é não aparecem no chão mesmo não, queria que aparecesse, esse aqui fica mais bonito né, mas né, posso colocar, só que eu não caio, eu vou trocar aqui de chão, porque eu não tô gostando desse chão, seu, 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 trocar de chão aqui né, porque esse chão, eu não tô gostando desse chão mesmo, nem sei o que é pra encher, ah, eu vou trocar mais de mim, melhor não, porque esse negócio fica mofo hein, galera, agora tá muito mais liso pra jogar, eu não sei qual é o melhor FPS pra jogar, mas tudo bem, comprar uma armadura de ferro né, vou lá no time, no time inimigo, boa, é bem que eu não tô usando autoclick como eu usava, ô galera, aí, fala aí nos comentários aí, um negócio bom pra configurar o lunar cliente, eu ia tentar colocar no barrilho né, mas fazer o que eu não consegui, beleza por causa, vou lá no time verde, ah não, não vou nada, vou lá no time amarelo, junto com meus amigas, nossa, quase que eu consigo, velho, quase, por pouco, por pouco, se eu tivesse meus amigas lá junto com aquela cara, as pessoas do meu time né, ah não, velho, ah não, velho, gente, perceberam que tá muito mais liso, liso, pra jogar ó, muito mais liso, ah não, velho, eu me mato sozinho, eu sei que é isso, mas tudo bem, eu vou configurar o meu, aqui, negócio aqui, não, tá muito melhor pra jogar agora, com esse cliente aqui né, se eu caí, se eu ia ser o pior jogador de draft do mundo, ah não, vou trocar esse negócio de bloco aqui, colocar pra, eu posso morrer, mas não vou deixar barato, tô tão ruim que eu caí aqui, ah não, esse aqui não é o verde não, verde é ali, ah não, velho, eu vou tentar jogar sozinho, eu vou tentar jogar sozinho, deixa o like no vídeo pra ter mais vídeo, acho que eu já falei, mas tudo bem, hum, bora começar aqui que eu tenho meu biscoitinho, meu biscoito, eu tenho um biscoito galera, tem um biscoito galera, tem um biscoito galera, tem um biscoito, e eu sou o amarelo, isso, vou morrer, ah, eu não consigo jogar sozinho, eu tenho que jogar com alguém junto, eu não consigo, eu tenho que aprender a jogar, eu tanto de FPS que eu dou CPS, muito, um pouco, mas eu vou terminar aí né, vamos ver se alguém tá usando Lunar Client também, ninguém, só eu, eu sou burro, vou usar Lunar Client, esse é o pior mapa que existe no planeta, o pior, o cara tá alagado, ai ó, eu tô te falando que eu só consigo jogar em dupla, é o vermelho, os cara, os cara sabe jogar, vou tentar usar outro cliente, ó galera, tem um monte de vocês acham no leque dão aí, no vídeo por favor, eu queria comprar uma asa do dia, eu queria comprar uma asa, um comércio, uma asa que, uma asa que, uma asa que, um negócio aqui pra jogar, sabe com vocês, o mesmo, cara, que eu, ele, 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 ele falou isso aí ao contrário, tá gente, não, não sei, é, pai, eu sou o time branco, e branco vai vencer, muito grande o dia quase que eu morri, quase que eu morri sobrevivi, agora temos que matar os cara ali, para eu conseguir mais um ponte de ferro e ouro, morreu um? morreu dois, Oxe, mas esse aqui não é o... Peraí que eu vou atrás de o cara ali. Peraí que eu já vou. Apesar do que ele é minha... Sim, nasce de ser ponte aí, né? Tô indo lá no amarelo, né? O cara fez... O cara fez... O cara fez... Os cara fez a... Quebra a cama dele, quebra a cama dele, quebra a cama dele, quebra a cama... Não quebrou, velho. Tem que andar aquele quilo... Vou ter que andar um quilômetro pra chegar lá agora. E tudo foi de frio. Pegar mais itens aqui pra... Forró! Tô perdendo todas as camas. Não, eu dei um... Mano, eu dei um... Mano, o cara ficou com quatro de vida! Nossa, eu fiquei com quatro de vida. Quatro, quatro de vida. É, eu sou o único que tá usando o cliente aqui. Arthur, se mexa! Ih, senhora! Eu vou perder por culpa dele ou dela, sei lá. Vou perder por culpa dele ou dela. Deixa eu ver lá. Eu sou fiano! Aê, finalmente mexeu um pouco, e... Lá no time do Rollo. Eu tô muito feliz de quebrarem minha cama. Eu quero dormir. Tô brincando, não quero não. Eu quero o dinheiro pra comer, pra uma cama. Ah, velho... Ah, mano, os caras no tubo e no óleo! Galera, eu tô terminando o vídeo por aqui. E tchau! Peace!